Steve Blackman, o showrunner de The Umbrella Academy, já tem um final para a série. Ele falou sobre os seus planos ao Scream Hunt e deixou claro que a série deve acabar antes dos quadrinhos, que, é claro, ainda estão sendo publicados. As HQs demoram muito tempo para sair, dependendo da agenda do Gerard Way e do Gabriel Barr. Eles são pessoas muito famosas e ocupadas, têm o seu próprio ritmo. Eu adoraria, eu adoraria ter muitas outras temporadas de The Umbrella Academy, mas confesso que tem um final em mente, comentou ele. Blackman acrescentou que quer as benções dos escritores dos quadrinhos para fazer o seu próprio final, mas disse ter certeza que o Way e Barr irão muito mais além com a história do que a série de TV conseguiria ir. Para quem nunca viu The Umbrella Academy, a série conta a história de sete crianças com superpoderes que foram adotadas pelo milionário Sir Reginald Hargreaves. Ele as adotou a fim de criá-las e treiná-las para combater o mal. Os sete formam a Umbrella Academy, um grupo que Hargreaves fundou com o objetivo de usar as crianças e suas habilidades especiais para um bem maior. Contudo, cada um dos irmãos cresce com um trauma diferente por causa do pai, e com o passar dos anos, a família acaba se distanciando. No entanto, depois que Reginald morre misteriosamente, eles precisam se reencontrar para fazer o funeral do pai. E é aí que começa realmente a história. Quando eles se juntam, um dos irmãos, chamado Cinco, retorna do futuro para avisá-los que o mundo enfrenta um apocalipse iminente. Sim, o mundo tá acabando na série. Eu já estou na terceira temporada, tô vendo agora que foi lançada recentemente. Eu gostei muito da primeira e da segunda. A terceira, eu confesso que ainda tô achando ela meio monótona. Achei o roteiro muito igual a primeira e a segunda, mas vamos ver o que vai rolar. Logo mais eu volto aqui e conto tudo pra vocês. Façam uma criticazinha. Para mais notícias, se inscreva no canal. Mais vídeos a qualquer momento do dia.